Porque eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bomba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música pra favor Mesmo isso que pôde chegar onde a gente chegou Também somos linhas de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem palavra, sem glória Não se discute na lenda, sem fio argumento, nem no passo pra vou Mesmo isso que pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito, sem preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que a famosa é nova raiz Tá chovendo de gente, fala de fome e não sabe pedir Por isso que pôde chegar onde a gente chegou Mesmo isso que pôde chegar onde a gente chegou E quando se dá no terreiro, meu burro e prendemos a ver que eu sou Mesmo isso que pôde chegar onde a gente chegou Mesmo isso que pôde chegar onde a gente chegou Mesmo isso que pôde chegar onde a gente chegou Eu acho que pôde chegar onde a gente chegou